olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer um bracelete tá eu vou estar usando essa linha de algodão ok e agulha de 1 75 ok vamos lá então aqui eu vou começar fazendo um laço mágico tá puxa que uma laçadinha e prendo com uma correntinha aí vou fazer mais duas correntes tinha eu vou trabalhar com um ponto altíssimo tá fechado juntos ok ou ponto alongado então aqui vou fazer um ponto altíssimo duas correntes tinha aqui eu vou fazer dois pontos altíssimo fechado juntos faço uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas eu vou fazer bem devagarzinho agora tá ó fico com três tá como se fosse fazer o ponto alto tiro um tiro dois de uma lançada aqui eu puxo lançadinha lá tiro um tiro dois e arremato ok duas correntes tinhas vou repetir novamente aqui tá dois pontos fechado juntos ok uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui vou repetir mais uma vez dois pontos fechados juntos duas correntinhas e aqui mais dois pontos fechados juntos tá assim assim ok uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas aqui eu vou repetir mais uma vez dois pontos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui na primeira pego as duas lançadinhas aqui da correntinha e do ponto altíssimo e fecha com um ponto baixíssimo ok então ficou assim uma argolinha de 5 uma de 9 mas de 5 e uma de 9 ok eu passo para o próximo espaço aqui faço um ponto baixíssimo 3 correntinhas novamente eu vou repetir o ponto altíssimo aqui duas correntinhas mais uma vez dois pontos fechados juntos duas correntinhas novamente mais dois pontos altos duas correntinhas novamente mais dois pontos altos fechados juntos ok ficando assim passo para o próximo espaço aqui diretamente e faço um ponto alto dois dois três três quatro cinco seis pontos altos tá passo para a próxima aqui ó nesse espaço desculpa é aqui ó tá bom e aqui eu faço novamente o ponto alto fechado juntos duas correntinhas aqui o ponto alto fechado juntos duas correntinhas e novamente então aqui fica com três pontos fechados juntos tá três vezes assim tá bom aqui na argolinha de cinco correntinhas eu vou fazer um ponto alto dois três e quatro eu tô falando ponto alto mas é ponto altíssimo o ponto alongado tá passo para o próximo espaço e vou repetir novamente três vezes dois pontos altos fechados juntos tá separado de duas correntinhas cada uma assim ok aqui na correntinha de nove eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui vou fazer seis pontos altos alongados ou altíssimo tá aqui dois três quatro cinco e seis aqui eu vou repetir as três bolinhas né três pontos pontos os três pontos não é o dois pontos altos fechados juntos três vezes separado de duas correntinhas dois aqui dois mais um mais um ok aqui na argolinha de cinco eu faço quatro pontos altos aqui um dois dois três três quatro tá aí eu venho aqui pego uma argolinha da correntinha e uma do ponto alto tá e fecho com um ponto baixíssimo aqui eu posso fazer uma correntinha e cortar o meu fio então olha só aqui tem um grupinho de seis pontos altos ao lado dele tem um grupinho de dois pontos altos fechados juntos ok então aqui bem aqui tá eu vou amarrar o meu fio ok assim aí eu faço mais duas correntinhas contando com meu nozinho 3 aqui eu vou fazer mais um ponto altíssimo 2 duas correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais dois pontos fechados juntos ok vem aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto e uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha e eu vou seguir fazendo assim desta forma um ponto alto e uma correntinha ok até terminar aqui os pontos altos tá chegando aqui eu venho nesse primeiro espaço aqui tem um grupinho de pontos altos fechados juntos no primeiro espaço faço aqui dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e aqui novamente mais dois pontos altos fechados juntos ok ok então é assim que vai ficar a primeira carreira a segunda carreira eu faço uma correntinha eu viro eu venho aqui nesse espaço faço um ponto baixíssimo subo três correntinhas e faço um ponto altíssimo aqui tá aí eu faço duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos fechados juntos mais dois pontos fechados juntos uma duas três correntinhas então aqui tem um ponto alto e uma correntinha eu venho aqui nesse espaço faço um ponto baixo uma duas três correntinha no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no próximo espaço um ponto baixo ok então aqui ficou com quatro argolinhas ok aqui eu faço uma duas três correntinhas aqui nesse espaço eu vou terminar fazendo uma bolinha aqui dois pontos altos fechados juntos duas correntes linhas e dois pontos altos fechados juntos ok terceira carreira eu faço uma correntinha viro bem aqui nesse espaço um ponto baixíssimo bom aqui eu vou repetir tá faço as três correntinhas um ponto aqui duas correntes linhas e aqui dois pontos fechados juntos uma duas três correntes linhas bem aqui na primeira argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui um ponto baixo e sim é assim que eu vou seguir fazendo tá aqui as argolinhas tá três correntinhas e aqui o ponto baixo agora eu vou repetir três correntinhas e aqui eu faço dois pontos fechados juntos duas correntinhas e mais dois pontos fechados juntos ok então aqui na próxima carreira eu vou repetir novamente tá bom sempre para diminuir aqui as argolinhas central tá aqui no começo começa igual ok fazendo duas vezes o ponto fechado juntos três correntinhas e aqui eu faço um ponto baixo na argolinha três correntinhas um ponto baixo baixo na argolinha três correntinhas e um ponto baixo na argolinha três correntinhas e aqui novamente eu vou repetir ok dois pontos fechados juntos duas correntinhas e dois pontos fechados juntos assim assim então aqui na próxima carreira vou repetir novamente tá os três pontos a ou desculpa três correntinhas um ponto altíssimo duas correntinhas e dois pontos altíssimos fechados juntos tá uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui novamente um ponto baixo 3 correntinhas e aqui eu vou repetir vou repetir os dois pontos fechados juntos dois pontos fechados juntos uma correntinha e dois pontos fechados juntos ok vou repetir novamente aqui uma correntinha e um ponto baixíssimo 3 correntinhas um ponto altíssimo duas correntes minhas mais dois pontos fechados juntos uma duas três correntinhas e aqui na última argolinha um ponto baixo tá uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente mais uma vez dois pontos fechados juntos duas correntes minhas e dois pontos fechados juntos tá aqui vou repetir novamente uma correntinha aqui no espaço um ponto baixíssimo faça as três correntinhas e um ponto altíssimo duas correntes minhas novamente aqui mais dois pontos altíssimo fechado juntos tá aí eu venho aqui diretamente e faço novamente ok então aqui dependendo da grossura aqui no seu punho tá você pode fazer mais uma carreira para terminar eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer tá aqui assim ok pra terminar então quando você for fazer a outra você vai fazer da mesma forma chegando aqui no espaço com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui mais um ponto altíssimo tá vem aqui no próximo espaço e faço dois pontos fechados juntos ok faço uma correntinha viram ok aqui nesse primeiro ponto poxa uma laçadinha ali aqui na correntinha poxa uma laçadinha e arremato faço uma correntinha e corte meu fio tá então no caso pra mim fica muito grande ok porque eu tenho que fazer do outro lado a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui eu vou fazer aqui também tá só que na hora que eu colocar aqui ó ele vai ficar muito grande porque olha só eu tenho um punho pequeno né ficar muito grande vai ultrapassar então eu tenho que diminuir a carreira então você pode diminuir a carreira que não tem problema ok bom se você achar que fica legal você pode também usar como tornozeleira né você pode colocar lá sem problema nenhum fica bonito também da mesma forma tá bom então pra servir pra mim eu vou fazer até essa carreira tá e vou terminar dessa forma passou uma correntinha viro aqui mesmo eu faço um ponto baixo aqui no espaço eu faço um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo e aqui na correntinha tá onde eu subi aqui para iniciar eu faço um ponto baixo faço uma duas três correntinhas viro aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz eu faço um ponto baixíssimo tá aqui fica uma argolinha pra colocar o cordãozinho tá bom faço uma correntinha e corta aqui o meu filho então porque eu fiz com ponto altíssimo tá pra quem tem aqui o punho maior mas grossinho dá pra fazer o mesmo modelo sem problema nenhum tá bom por isso mesmo que eu fiz tá pra vocês verem que aqui você pode estar fazendo maior ou menor aqui no caso eu desmanchei tá eu usei a mesma agulha só que eu tive que apertar um pouquinho ponto pra que pra servir para o meu punho porque aqui o meu ele tem 15 centímetros tá então olha só se eu contar aqui ó dessa última carreira não argolinha tá nessa última carreira até essa última carreira que eu fiz da 15 centímetros então fica exatamente do mesmo tamanho aqui do meu punho tá bom então se você né por exemplo é você vê que vai ficar muito grande pra você você troca de agulha tá aí você pega e faz né experimenta sempre tá experimentando e vendo tá você mede aqui no seu puio e faz se aqui precisar de aumentar você aumenta fazendo as carreiras até o final se você vê que ainda vai ficar pequeno você pode fazer com um ponto altíssimo tá dá pra fazer maior também porque às vezes você quer um modelinho e você fala aí não dá não serve pra mim mas dá pra fazer sim tá bom e olha só e com a linha fina tá ó a linha fina é equivalente igual a linha anne tá bom olha só como ficou bem bonitinho né uma gracinha já fiz da mesma cor para combinar aqui com o anel então é isso se vocês gostaram deixe o joinha qualquer dúvida é só comentar em baixo que estarei respondendo e até a próxima obrigada beijos tchau